Eu quero chamar... Martinho Durano! Olha aí, Martinho, cara! Rapaz! Oh, muito bom! Cara, legal! Boa noite! Música positiva! E eu disse pra ele que... Música gravada, eu tô dizendo Que esse arranjo que a gente fez... Eu gravava pra um arranjo feio hoje! E cada diferença... Vamos lá! Música... 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 Isso é não querer acertar Viva, peça A pena que o simples é o mais importante O resto você pode deixar pra lá Viva, peça A pena que o simples é o mais importante O resto você pode deixar a rolar Xala, xala, xala Xala, xala Xala, xala, xala Viva, peça Viva, peça Viva, peça Viva, peça A pena que o simples é o mais importante O resto você pode deixar a rolar Viva, peça A pena que o simples é o mais importante Viva, peça Viva, peça A pena que o simples é o mais importante Viva, peça Viva, peça Viva, peça Viva, peça Viva, peça Viva, peça A pena que o simples é o mais importante Viva, peça Viva, peça Viva, peça Viva, peça Viva, peça Tchau. 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 Muito bom. Olha que bacana, hein?